Materializar soluções e projetar novos caminhos, transformar realidades, desenvolver qualidade de vida, plantar sonhos e colher resultados. Construir um país, multiplicar a produção de alimentos, melhorar o transporte público. Ser reconhecido pelo seu trabalho em defesa dos interesses sociais e humanos. Para isso, desde sua instalação em 1934, o CREA Minas regulamenta e fiscaliza o exercício dos engenheiros, dos agrônomos e dos profissionais da área tecnológica. Isso significa a garantia do mercado de trabalho para os profissionais e empresas legalmente habilitados. Para a sociedade, isso significa segurança e qualidade nos serviços prestados. O Conselho participa ativamente dos debates em torno das políticas públicas da área, desde sua concepção até sua implantação. Com isso, fortalece a autoridade técnica da engenharia, fundamental para traçar projetos de longo prazo que permitam avanços nas cidades, no campo e nas indústrias. Novas oportunidades estão surgindo. Por isso, o CREA Minas investe no futuro. Novas oportunidades estão surgindo.